Oi gente, passando aqui, eu sei que eu tô ausente há bastante tempo, mas eu acho que os motivos todo mundo entende, né? Mas eu tô passando aqui pra dizer que agora, pela primeira vez eu tô olhando um pouco mais as redes sociais porque eu me afastei e não conseguia olhar as notícias, eu não conseguia olhar nada, porque tinha... Chá gelado pra derreter a gordura da barriga e estômago alto. Meninas, este cházinho aqui é muito potente, ele seca a barriga, elimina culote, estômago alto, tira a fome, elimina a retenção de líquido, desincha bastante e ele também limpa a gordura no fígado, tá? Eu gosto de tomar ele assim geladinho, eu coloco ele nessa garrafinha de 500ml porque aí eu vou tomando uns pouquinhos durante o dia, tá? E não precisa adoçar, pode estar tomando ele assim que ele é muito gostoso de tomar, viu meninas? Coloca o chazinho numa garrafinha, vai tomando uns pouquinhos durante o dia e a sua barriga vai sumir. Muita verdade, mas também muitas inverdades, muita coisa que tava machucando e agora que eu tô voltando aqui devagarinho, queria aproveitar esse espaço e agradecer mais uma vez o apoio de vocês. É muito importante contar com o apoio de todo mundo pra gente continuar tendo coragem, pra gente continuar enfrentando tudo que vai ter pra enfrentar pela frente. Obrigada, viu? Aos pouquinhos eu vou retomar tudo aqui, eu quero voltar à minha vida normal, eu quero fazer todas as minhas coisas. É muito importante poder contar com esse apoio, com essa solidariedade, com todo esse amor. Eu sempre fui uma pessoa feliz, sempre fui uma batalhadora, uma guerreira e não é agora que eu vou parar. Aliás, tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente ficar mais fortes. Eu sou mulher, eu sou mãe e isso pra mim nunca vai mudar e tenho muito orgulho e eu vou lutar pelo meu filho, vou lutar pela minha vida, pelos meus negócios, por todos aqueles que estão ao meu redor e que me amam de verdade. Obrigada mais uma vez e eu prometo que daqui pra frente eu vou postar mais coisas e voltar a mostrar um pouco mais da minha rotina, mas eu tô precisando desse espaço.